Campanha do agasalho por aqui, tem que ter dupla Grenal. Dá pra perceber que aqui tem na dupla Grenal, tem agasalhos esportivos. Hoje, a Secretaria do Esporte e Lazer resolveu fazer uma ação com os servidores e alguns convidados. O objetivo é estimular as doações, até porque em junho, além da Copa América, também está chegando o inverno. É uma grande oportunidade que nós temos com a Copa América, que traz visibilidade para o Estado de fazermos a campanha do agasalho, sensibilizando todo o público que vai estar aqui a fazer a sua doação. Entre as presenças ilustres aqui hoje está o Felipe Kitadai, judoca, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, que é paulista, mas mora no Rio Grande do Sul. Kitadai já conhece bem o frio gaúcho, né? É, não demorou muito para descobrir como é o frio gaúcho. Eu estou aqui há nove anos, mas logo no primeiro ano eu já sofri bastante e já aprendi que a gente tem que acolher os outros para ninguém passar o frio que eu passei aqui. Eu vim desprevenido, né? Sabia que era frio, mas não estava pronto para tanto. Como diz o lema da campanha este ano, toda roupa tem uma história. Eu já doei algumas peças aqui na caixa, com uma calça que eu usei no Exército, a camisa de um patrocinador antigo, e agora vai a peça mais especial, que é a camisa do meu clube, né? Da Sojipa, daqui de Porto Alegre. O secretário João Derli, bicampeão mundial de judô, também resolveu participar. Esse era o meu último agasalho, da época que eu defendi o Brasil e conquistei o primeiro título do judô brasileiro, mundial, e depois o segundo título, em 2005 e 2007, e que agora possa ter uma nova história com outra pessoa. Mas se você não tem um título mundial, não se preocupe, qualquer doação é importante. A gente só tem que as pessoas doem roupas em condições, roupas que não estejam sujas, rasgadas, porque as pessoas que estão precisando, realmente elas não têm condições de lavar, ou consertar essas roupas. Então a gente pede que as pessoas tenham esse critério na hora de doar.